Exercício número 2 da Federal do Rio Grande do Sul diz que abaixo está representado o perfil de energia ao longo do caminho da reação de isomerização do cis-but-2-eno para o trans-but-2-eno. Considere as seguintes afirmações a respeito da velocidade dessa reação. No item 1, a barreira de energia de ativação da reação direta é de 256 kJ. O item 2 diz que a reação, ou como a reação é exotérmica, a sua velocidade diminuirá com o aumento da temperatura. E o item 3, a presença de catalisador tornará a reação mais exotérmica. Quais estão corretas? Primeira coisa, turma, vamos observar aqui esse processo de isomerização. Nós vamos ver lá na química orgânica que a isomeria do tipo cis-trans em cadeias abertas necessita a presença de uma dupla ligação. Bom, quando os ligantes de maior peso molecular em relação à dupla se encontrarem do mesmo lado, então nós teremos aqui o grupo CH₃, comparado aqui aos hidrogênios. Então, comparando hidrogênio, a massa dele com a massa do CH₃, o CH₃ é mais pesado. Quando os nossos ligantes em relação à dupla ligação se encontrarem do mesmo lado da dupla, nós temos o isômero cis. Agora, se nós trocarmos aqui e, então, invertemos a posição de um dos grupos, colocar aqui as nossas ligações, lembrando que BOOT indica a presença de quatro átomos de carbono, colocar aqui um CH₃, e se, ao invés de eu colocar o hidrogênio aqui e colocar o CH₃, ele mudou de posição, então perceba que os grupos de maior peso molecular encontram-se agora de lados opostos em relação à nossa dupla. Então, nós temos aí o isômero do tipo trans, tá certo? O que ele está fazendo aqui é o processo de conversão, a isômerização de um no outro. Então, nós temos o cis transformando-se no trans e ele mostra justamente aqui esse perfil energético, né? Já dá para a gente notar um detalhe. A diferença de energia entre o reagente cis e o nosso produto trans, tá aqui, ó, é essa barreirazinha de 4 quilojoules. Perceba aqui, o cis, ele está num patamar acima de energia em relação ao trans. Isso significa dizer que esse processo de isômerização, se a gente pegar no sentido cis para trans, tem um ΔH negativo, ou seja, é um processo exotérmico, tá? Então, vou colocar aqui no cantinho, o ΔH, ele vai ser negativo, equivalente a menos 4 quilojoules aí de energia. Beleza. Muito bem, o que mais que a gente consegue observar aqui? Se considerarmos de novo, esse é o perfil da reação direta, né? Nós estamos pensando aqui do reagente, do cis para o trans, a reação direta. Agora, se nós considerarmos do trans para o cis, nós estamos pensando na reação inversa. Calculando a energia de ativação, pensando aqui na reação direta, nós vamos ter do patamar do nosso reagente até lá o topo da curva. Então, essa em vermelho, essa nossa reta meio torta em vermelho, é a energia de ativação da reação direta, certo? Então, se a gente observar muito bem, a energia de ativação da reação direta, ela vai ser equivalente a 260 menos essa partezinha de 4 quilojoules. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse é um valor, então, equivalente a 256 quilojoules de energia. Agora, se nós pegarmos a energia de ativação da reação inversa, ou seja, do trans aqui para agora o cis, aí a gente vai ter do patamar do nosso trans até o topo da curva, que equivale justamente aos 260 quilojoules, né? 260 quilojoules. Então, dá para a gente fazer algumas observações. A reação direta de desumidização de cis e trans, ela é mais veloz em relação a trans para cis. Isso porque a gente consegue observar que a barreira energética de cis para trans é menor. Então, quanto menor a energia de ativação, mais rápido é o nosso processo, beleza? Bom, vamos agora, então, analisar as afirmações dele. A primeira diz que a barreira de energia de ativação da reação direta, cuidado, é de 256. Beleza, é isso mesmo que a gente tinha analisado. No segundo item, ele fala que a reação, como a reação é exotérmica, e é verdade, a gente viu aqui sinal negativo, indicando que o processo é exotérmico, sua velocidade diminuirá com o aumento da temperatura? Isso é falso, né? Nós sabemos que com o aumento da temperatura, independentemente se a reação é endo-exotérmica, nós sempre teremos aí um aumento da velocidade. Então, o item 2, ele é falso. É um bom item, porque às vezes a gente confunde, achando que só porque a reação é exotérmica, o aumento da temperatura vai levar à diminuição da velocidade. Muito pelo contrário, não confundir cinética química com o que nós iremos estudar mais à frente com o deslocamento de equilíbrio químico. No item 3, a presença de catalisador tornará a reação mais exotérmica. Aqui também é falso. Um catalisador faz com que, se você tiver lá um catalisador, a reação se torne mais rápida. Então, de novo, o catalisador aumenta a velocidade. Um catalisador não consegue aumentar, por exemplo, o rendimento da reação, traduzindo. Ele não consegue, na presença de um catalisador, produzir mais. Ele vai produzir a mesma quantidade em um tempo menor. E também não vai influenciar no ΔH. Lembrando que o catalisador, ele influencia na energia de ativação dos processos. Um catalisador, ele sempre, sempre, sempre aí, por definição, ele vai diminuir a energia de ativação. Mas não mexe no patamar energético de reagentes e produtos. Ficamos, então, com apenas a 1 correta, o que nos leva à alternativa letra A. É isso aí. Até a próxima.